Essa questão dos aplicativos, a grande questão que está por trás disso é a criação de um sindicato que vai ter de 80 a 100 milhões de reais por ano. Que é a mesma coisa da contribuição assistencial, que quando foi votada no Supremo Tribunal Federal no ano passado, que deveria ser cobrada e devida pelo conjunto dos trabalhadores, independente de quem é ou não é filiado a um sindicato, só 8% dos trabalhadores do Brasil são, definiu também nessa mesma sentença que o direito de oposição é mantido. Então quer dizer que por trás do projeto de regulamentação dos motores de aplicativo... Existe o pão com mortadela. Estaria por trás a ideia de construir o maior sindicato do Brasil? De o pão com mortadela, tem que voltar a ter dinheiro para a esquerda e para a rua. Veja o que aconteceu no dia 8 de março, Bruno. No dia 25 de fevereiro, o presidente Bolsonaro vai para uma rede social, porque as televisões não dão a ele a condição de fazer isso, e bota um milhão de pessoas na Paulista. Aliás, ele diz, não quero ninguém aqui com cartaz, não veio ninguém com cartaz. Esse cara tem liderança, tem legitimidade.